A Diva me abandonou e foi morar com a babá dela, mas pra vocês entenderem melhor, vamos voltar ao início. Como é minha rotina com a Diva? Ela tem dois anos e é uma criança um pouco arteira. A maioria das vezes ela acorda de mau humor, no caso hoje, então ela fica com essa cara de bravinha, daí eu dei o café da manhã e ela ficou lá no cantinho dela. Aí eu comi uma maçã, que eu tô em processo de emagrecimento. Aí eu coloquei um desenho na TV e já voltou o humor dela, ela tava super feliz, rindo muito, porque no vídeo tinha um gato e ela ama animais. Ela também brincou um pouco com a babá dela enquanto eu tava resolvendo algumas coisas. E ela quer ficar sós com a Tainá, então ela fecha a porta da minha cara mesmo. Mas eu tive que interromper e fazer a lavagem nasal dela, que eu tô fazendo várias vezes ao dia, porque ela tá com bastante catarro por conta do resfriado. Olha essa toalha! Ela me deu até um beijinho por eu ter deixado a respiração dela em 4K. Fui fazer um almocinho bem rápido enquanto a Giovana tava no banho. Aí foi só ela sair, a babá dela arrumar ela, a gente foi almoçar. Sim, eu fiz estrogonofe, a Diva ama de paixão. Não deu nem tempo de descansar do almoço. Ela tava com a Maia dentro do cesto dela de brinquedo e começou a bater nela. Quem lembra da Maia, gente? É uma das filhas que a gente...